Olá meninas, hoje venho-vos mostrar um produto para o Rural Professional. Esta é a espátula para mexer géis de cor. Vamos ver então como ela funciona. Temos aqui o gel para tipo francesa, gel Snow White. Antes de utilizarem estes géis de cor, devem sempre mexê-lo com a espátula para que os pigmentos de cor que estão depositados no fundo fiquem misturados homogeneamente na fórmula do gel. Música Basta inserirem a espátula no gel de cor, mexer, não se esqueçam de inserir a espátula até o fundo frasco e depois remover o excesso da espátula. Música Para mais informações sobre como adquirir produtos Purple Professional, basta verem aqui esta caixinha em baixo, onde têm todos os endereços úteis. Obrigada e até à próxima! Obrigada e até a próxima!